Porta-voz, candidato Presidente da República, Taur Matanruac, Fidelio Magalhães, russu, bapovutoma, clabeletau com rumores nebes palha e a Timor-Leste laran, tamba candidato Taur Matanruac, garante segurança na estabilidade e a Timor-Leste. Durante a campanha, halao Taur Matanruac, a segunda volta da eleição Presidente da República, moço rumores oi oi, onde hata o povo sira, cona ba segurança e rai laran. Halao Taur Matanruac, porta-voz Taur Matanruac, Fidelio Magalhães, russu, bapovutoma, tabela fiar barumores nebe espalha e a Timor-Leste, tamba Taur Matanruac, garante segurança para o desenvolvimento do povo e rai e dané. Lure candidato Nyanaran, no lure equipa, vitória Tomak Nyanaran, katak, ami, la, tolera, qualquer intimidação, nebe maka moço, iha base ililiu nebe makamai russi aminia apoiantes. La iha orientação para atuhalo, intimidação, nem atu, usa forças, força ou oi para atuhatauk itania população. Se iha caso jure makarik, favor, iha refereba a polícia. Iha aminia candidato da Lidatan, niha objetivo, maka atu, hari, timori, nebe makamatek, nebe makamai russi aminia laran. Iha aminia objetivo principal, maka hametim, democracia, iha itanirai doben timor-leste, iha aminia noinkatak itanirai povo teros leona, e agora tempo para povo atueta moris diak. Portavoz Tauru Matanduaknemos apresenta queixa conaba durante campanha. Problemas nebe akontese basira niha apoiantes. Amissima informaçã concreta, russi aminia base. Iha incidente ida sunuma, iha distrito do Viqueque. Nebe maka akontese, orindadeir, imes comece a orseg. Sunum motorida, i sunuma, orindadeir. Iha neba, depois da campanha, iha tudafatuk. Nebe maka rezulta, iha nainko nentolukanek, kazu hirakne, laos boatus det, mas amin levanta, ba iha CNN, iha kerek most kartas ba CNE, iha tamo most keixa iha polícia. Festa Democrático, emot hotu iha dereitu ata toa sirenha espressão. Holivre, pakendatu nebe, tuir sirenha karat. Equipa cobertura, ata reportazim bat TVTL.